Amiga, a gente esqueceu, porque todo podcast é assim, né? As pessoas começam agradecendo os patrocinadores. Muito obrigada! Ninguém! Muito obrigada ao nosso total de zero patrocinadores do podcast. Amiga, para, a gente não pode nem falar isso, porque realmente foi muita correria, a gente nem foi atrás. Não, amiga, mas eu acho que isso é pra gente se orgulhar, porque assim, a gente quis fazer, a gente tirou do papel, a gente foi atrás, lógico que com muitas pessoas nos ajudando, né? A gente investiu mesmo. Debs, Dani, teve a Gabi também que ajudou muito. Alô, todo mundo aqui, a gente quer vão. Todo mundo, nossa equipe inteira aqui. Maravilhosa. E aí, lógico que a gente deve muito a eles, mas assim, a gente quis que esse podcast saísse, a gente foi atrás, sem ajuda financeira de ninguém, a gente falou, vamos dar a caratapa, vamos conseguir, e estamos aqui. Exato. Entre trancos e barrancos, porque a gente queria estar no YouTube, mas tá tudo bem.